O cloreto de sódio, que é esse que você tem na mesa, ele faz mal. O sal, como um todo, faz muito bem, obrigado. Porque nós temos uma bomba chamada sódio e potássio, nós precisamos de sódio, precisamos de potássio. Nós precisamos de cloreto para fazer o astrolítico do estômago. Nós precisamos de magnésio, porque senão a gente desenvolve pressão alta. O sal integral do oceano, por exemplo, um sal integral marinho, que não adianta você comprar sal refinado marinho, que aí você cai no cloreto de sódio, é a mesma coisa, você só está gastando mais. Mas quando você faz um sal integral marinho ou do sal rosa do Himalaia, que tanta gente aí fala besteira porque não conhece, não sabe o que é, Existem 350 quilômetros de cordilheira de sal do Himalaia. Quer dizer, nunca vai acabar, ninguém vai falsificar, porque está lá disponível. O mais barato é pegar lá, entendeu? O sal do Himalaia é perfeito. Aí a gente vai dizer que tem muito flúor, você sabe, você acompanhou essas investigações aí, tem 5 mil vezes menos flúor do que a água que chega na sua casa. Então essa história de falar que tem flúor? Tem, mas o flúor é uma substância natural. Só que tem 5 mil vezes menos flúor do que a água potável que chega aqui em São Paulo, na minha torneira. Então essa história que tem flúor é gente que não entende, que não estuda, que nunca leu um livro de capa a capa sobre o sal. Você, para entender um assunto, você tem que dominar ele profundamente, você tem que estudar. Mas a minha experiência é o seguinte, quando você trabalhar com sal integral, eu sei que vai chocar muita gente aí, inclusive eu tenho um artigo científico sobre isso, escrito sobre sal, publicado. O sal integral, muitas vezes ele baixa a pressão arterial, o vento subir. O cloreto de sódio, na maioria das vezes, aumenta a pressão. Mas o sal integral, na maioria das vezes, baixa a pressão, porque ele tem 82 minerais, além do sódio e do cloro. E um desses minerais é o magnésio. O magnésio é o mestre dos minerais. Ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo. E ele é relaxante muscular. Ele relaxa o músculo, ele relaxa as artérias. Ele é anti-estresse. E uma pessoa que está estressada, e as artérias estão contraídas, se ela faz uso de um sal integral, que tem magnésio, essas artérias relaxam, a resistência periférica diminui, a pressão diminui. Já que você está falando em sal e água, qual é o pH ideal da água para beber? Bom, o pH do sangue é de 7,35 a 7,45. Vamos por 7,4. E o pH é logarítmico. Então, para quem não sabe isso, de 7,5 para 8,5 não é 1, não. É 10. 7,5 para 9,5 é 100. Porque de 7,5 a 8,5 é 10. 8,5 a 9,5 é 10. 10 vezes 10 é 100. Isso é o potencial hidrogênio e ônibus que nós estamos conversando. Então, teoricamente, a água ideal tem que ter um pH acima de 7,4. Quando eu tomo uma água com um pH menor do que 7,4, eu estou correndo atrás do prejuízo. Porque o meu organismo vai ter que fazer algum esforço para compensar isso. Então, é no mínimo 7,5, vamos dizer. É o mínimo que é o ideal para uma água potável ou boa. Quais os principais metais tóxicos que estão rodeando o nosso dia a dia? É a pergunta da Márcia. É, os principais são o mercúrio, o chumbo, o cádimo, o acênico e o alumínio. O mercúrio, como eu disse, por causa das... Os rios estão contaminados com mercúrio, os peixes estão contaminados com mercúrio. Antigamente, extraía ouro usando mercúrio. Então, contaminou os rios todos. E a contaminação está aí. Os amálgamas, as obturações... O amálgama é feito 50% de mercúrio, 20% de prata, 20% de cobre e o restante de estanho. 10% de estanho. Então, esse mercúrio está lá, está contaminado. O cádimo, se você é fumante, você tem intoxicação para o cádimo. Se você tem aparelho no dente, você tem contaminação para aparelho fixo ou móvel, de metal. Você tem contaminação para o níquel. Alumínio, hoje é difundido no Brasil e tem correlação entre a intoxicação por alumínio e o desenvolvimento de Alzheimer. Se você cozinha, por exemplo, numa panela de alumínio, muitos anos, o calor ali da panela do fogão acaba fazendo liberar alumínio na comida. O acênico é outro problema. O chumbo, hoje menos, mas o chumbo está na solda, o chumbo está nas tintas. Em muitas casas, ainda hoje, as pinturas de paredes têm chumbo. O chumbo entra, ele intoxica a pessoa, causa uma doença chamada saturnismo. E a pessoa morre, às vezes, só 10 dias antes da morte, é que o médico consegue diagnosticar o saturnismo. A maioria dos médicos não está preparado para diagnosticar o saturnismo e a intoxicação grave pelo chumbo. Todos esses metais podem ser eliminados do corpo. Existem vários caminhos que levam a Roma, mas o princípio mais simples deles é você usar condimentos. O coentro é para guardar só um. Então, se você tem um bom coentro, você usa isso no almoço, no jantar, você vai poder eliminar a maioria dos metais nossos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho, para que vídeos como esse cheguem até você.